Gente, mas tá dificinho de encaixar essa câmera pra vocês verem Oi Oi galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 1, 2, 3 Gente, então, no vídeo de hoje, galera, eu vou me arrumar, tá bom? Quando eu apareço aqui feia pra caramba, assim, nini, vocês já sabem o que é transformação, o que é arrumação Então, tipo assim, hoje eu vou me arrumar, galera, eu quero ficar bem estilosona mesmo, sabe? Me arrumar assim, estilo gringona, bem estilosa Vou botar algumas fotos aí pra vocês, mais ou menos, qual é a pegada que eu quero, do estilo da make, do rabelo, tá bom? É mais ou menos esse estilo, assim, uma coisa bem vintage, bem clean vibes Então, tipo assim, eu vou gravar tudo pra vocês, eu me arrumando como que eu vou ficar, todo o processo da maquiagem, do cabelo, da make, de tudo, galera Cada detalhezinho eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, se você gostar já deixa muito like aí no vídeo no início, que me ajuda pra caramba Inscreve no canal também, que é mais importante você fazer parte da nossa família aqui E me segue lá no Instagram também, galera, que tá pelo canto aí da tela em algum lugar Todo dia eu tô lá fechando o saco de vocês, tá bom? Vai enjoar de ver a minha cara E é isso, gente, vamos pra essa transformação que vai ser da água pro vinho, gente Que eu tô feia pra caramba agora Mas no final, eu prometo que eu vou tá mais apresentável Gente, sabe o que eu tô percebendo? Que o meu quarto, ele está em uma zona Aqui não tá aparecendo, mas se vocês abrirem as gavetas das minhas penteadeiras Das minhas penteadeiras, né? Porque tem várias penteadeiras aqui Mas enfim, tá tudo bagunçado O meu quarto também tá em uma zona Eu pensei em fazer um vídeo arrumando quarto, arrumando penteadeira Sei lá, como é que se fala, gente? É uma faxina totalzão Nunca vi esse tipo de vídeo, mas vocês pedem bastante Daí, comecem lá, se você quiser ver aqui no canal, tá bom? Arrumando quarto, arrumando penteadeira Depois fazendo um tour de tudo Se eu não quebrar tudo antes, né? Mas enfim, comenta aí se você quiser Gente, primeiro de tudo, então, vamos lá pra maquiagem, galera Perdoa se tiver algum barulho de ventilador É porque tá calor, daí eu desliguei o ar-condicionado Pra não ficar aquele barulho, tipo Mas eu deixei o ventiladorzinho ligado pra ficar um ventinho Então se eu tiver um barulho, me perdoem, tá bom? Mas senão eu vou derreter de calor aqui no vídeo Então bora lá pra maquiagem, né, galera? Primeiro de tudo Eu já lavei meu rosto, galera, tô com meu rosto bem lavadinho, tá bom? Lavei quase agora Daí eu já vou começar passando um hidratantezinho, galera Vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu quero fazer Vou deixar uma foto aí É um negócio de vaquinha, galera Tipo, eu tô vendo muita gente usando coisa de vaquinha, sabe? Tá muito na moda Então decidi que eu quero fazer um negocinho de vaquinha, galera Tipo, super estiloso Não sei se vai dar certo Não sei se vai ficar bom Porque eu nunca fiz na minha vida Mas eu quero tentar, né, gente? Não garanto que vai sair bom, mas eu vou tentar Passando hidratante, gente Agora eu vim com um primer aqui, ó Nas áreas onde eu tenho mais poros, né, essas coisas Galera, ignorem essa espinha que tá aqui na minha testa Que ela tá assim, cabulosa, né? Tipo, assim Mas fazer o quê, gente? É porque eu tô no período de ficar perto do negócio da PPM E eu tô comendo uma tona de besteira Também sabe chocolate, essas coisas Então, tipo, eu tô estourando várias espinhas Ó, passei o primer Passei o hidratante, gente Agora eu vou pra base, tá? Não sei se eu faço o olho primeiro Ou a pele Eu acho que vou fazer a pele Porque o olho não vai, tipo, precisar de sombra E nem tem risco de cair nada na pele Então é super de boa, gente Primeiro de tudo que eu vou fazer mesmo, gente Eu vou aplicar a base, ó Vou vim com essa base aqui, gente Que eu comprei Pobre, olha Pobre é um catiço, gente Você jogou o negócio Meu sonho era ter uma base da MAC Era meu sonho, assim, de vida Fui lá na MAC Bem linda Dei dinheiro Fui lá comprar essa bendita dessa base Que eu via todo mundo falando, gente Ai! Quase quebrou agora ainda Comprei a bendita base, gente Ela não veio a cor errada Tipo, ela é mais escura que a minha pele Agora não vai dar pra vocês verem Que eu tô, tipo, meio bronzeada de sol Sabe? Tipo, eu fui Tô indo pra pra frente direto esses dias Daí eu tô bem bronzeadinha Então fica suave Mas, gente Quando eu comprei Lá na hora apareceu Ser da cor certinha Mas quando eu cheguei em casa Que eu vi, gente Eu tava aparecendo laranja Porque a minha pele fica muito laranja Com ela Fica muito escura, sabe? Agora não vai dar pra ver, sabe? Mas depois que ela oxida Dá pra vocês verem melhor Ó, eu vou espalhando assim, ó Com esse pincelzinho Língua de gato, gente Por toda a pele Vocês podem ver que eu sou bem blogueira, né? Espalhando um negócio tudo errado Lembrando que isso aqui não é um tutorial, gente Eu não faço as coisas, tipo, assim Tudo certinho Depois que eu espalhei a base Com o pincel Eu vim com essa esponjinha aqui Úmida Só pra dar, tipo, um acabamentozinho Deixar ela toda sentada na pele O vídeo não tá aparecendo Com a base mais escura que eu, gente Mas aqui eu consigo ver ela bem laranja É porque a câmera não pega, sabe? Mas aqui, tipo Vendo aqui agora Eu tô vendo ela bem laranjinha Mas tá bom Eu já vou usar ela assim mesmo Até a última gota Enfim, porque eu não comprei a toa E ainda foi, cara Foca Tá focando? Passei a base, gente Agora vamos pros corretivos, tá? Eu vou fazer aquela iluminação, gente Que as gringas estão fazendo Porque eu tô vendo muito, sabe? Tipo, no Instagram Esses lugares, assim Que antigamente era um triângulo aqui Agora não é mais um triângulo, gente As coisas evoluem Agora é aqui, assim Um negócio, assim Pra, tipo, puxar a pele Dar aquele efeito, assim Sabe? A pele é repuxada Eu não sei explicar, gente Eu não sei explicar nada Mas vocês devem estar entendendo O que eu tô falando O que tá todo mundo fazendo É tipo uma nova técnica das gringas Fazer desse jeito, gente Eu nunca fiz Tá vendo? É tipo fazer um ponto de iluminação Mais repuxadinho pra cá, assim Pro olho dar aquela levantada, assim Parece que a pele tá mais chicada, né? Sei lá Só que noleira No pontinho do nariz No queixo um pouquinho também E agora vai pros contornos escuros Eu vou ir fazendo só aqui, assim Bem pouquinho Peguei um pouquinho desse corretivo aqui em creme Que tá bem novinho Que vocês podem ver É verdade Vou ir fazendo só uns pontinhos aqui Pra depois esfumar, tá vendo? Agora eu tô gostando mais de fazer o contorno em creme, gente Porque eu tô achando que o contorno tá durando mais, sabe? Quando eu faço só um contorno em pó Ele não dura tanto tempo Fazer aqui no nariz também, galera Agora eu tô amando fazer contorno no nariz Antigamente eu não sabia Mas eu tô aprendendo Agora eu vou vir esfumando com esse pincel aqui Que ele é tipo um kabuki Gente, tava com mó saudade de fazer vídeo assim, sabe? Se transformando Tipo, sentado na frente da câmera Se maquiando Conversando com vocês Tipo, é o tipo de vídeo que eu mais gosto Juro Então, tipo, eu tava com mó saudade de fazer Agora eu vou vir espalhando esse corretivo aqui Claro, gente Tipo, o mesmo pincel, tá? O que eu espalhei a base Eu tô gostando muito de usar esse pincelzinho Língua de gato, gente Porque eu tenho a sensação que ele deixa uma cobertura Melhor do que a esponjinha, sabe? A esponjinha eu acho que ela tira bastante produto Só que tá deixando a cobertura bem alta Ó, galera Eu espalhei todos os corretivos Agora eu vou vincelando a pele Vou usar o pó da boca rosa, gente Eu comecei a usar esse pó aqui Tipo assim, eu tô apaixonada Ele é muito, muito, muito bom Eu vou passar só nas partes Onde eu passei o corretivo mais clarinho, tá bom? Eu tô gostando muito de fazer assim, ó Que dá meio que uma afinadinha no nariz Tá vendo? Pegar essa abinha do nariz e passar o pó Passar bem direitinho, galera Pra maquiagem passar bastante Não sair nada, entendeu? Se for sumar, sei lá A maquiagem continuar intacta Enquanto o pó tá dando uma cozinha adiante Eu vou ir fazendo um contorno Peguei esse pincelzinho aqui Tá vendo? E vou ir fazendo assim, galera Bem de leve Fiz o contorno aqui na bochecha e na testa Agora eu vou pegar essa palheta aqui, gente De pó que eu tenho Esse pincelzinho aqui Que ele é bem fininho, tá vendo? E vou vir tirando esse pó, gente Espalhando bem, bem levinho, sabe? Pra não tirar os produtos que tem embaixo A base que a gente passou Depois que eu espalhei bem com aquele pincelzinho, galera Eu venho com esse pincelzão agora grandão, tá vendo? Vou, tipo, juntando tudo No entorno com pó claro Sei lá, gente Eu faço sempre desse jeito, dá certo Agora eu vou passar o blushzinho, ó, gente Mas maquiagem é tudo quebrada, gente Não dá, não Eu tento mostrar uma maquiagem bonita aqui no vídeo Pra vocês, gente Não dá Porque a maquiagem não tem uma maquiagem inteira Passei o blush E agora eu vou passar a água micelar, tá bom? Na pele todinha Eu tô usando essa daqui, ó Que é da Max Low Agora que minha pele, gente Já tá quase seca A gente sacou quase a água micelar toda Eu vou fazer um misturinho de dois iluminadores, gente Porque eu tô gostando muito de fazer isso São esses dois aqui, ó Primeiro eu vou botar esse daqui Que é, tipo, mais douradinho Tá vendo? Que ele é bem bronzeado, assim É mais pra pele negra E esse iluminador, ele é muito bonito, gente Ele não é aquele que deixa marcadão, sabe? Mas como tu faz assim Tá aquele... Aquele aqui Você sabe, gente Eu não sei explicar as coisas direito Mas você sabe o que eu tô falando Eu passo primeiro ele, gente Pra, tipo, ficar com base da pele, tá vendo? Um pouquinho aqui na nariz também E depois Eu venho com esse daqui Essas e essas duas aqui Eu misturo E passo por cima A pele basicamente tá pronta Eu vou fazer a sobrancelha agora rapidinho A sobrancelha eu não faço com muita coisa Porque eu já tenho micro Tipo, eu só venho com esse quartetinho aqui Que ele tá bem novinho também Passo só aqui no finalzinho, tá vendo? Só pra dar uma acendida, galera Aqui na frente, assim, eu não passo Porque eu acho que a sobrancelha fica muito marcada Ó, a sobrancelha já foi Agora vamos pra parte do olho, gente Que eu acho que vai ser a parte mais difícil Eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer Ó, vou fazer tipo uma base branca aqui, ó Tá vendo? Nossa, fiz tão rápido Que parecia até que foi fácil Mas foi difícil, eu juro E vou pintar dentro, gente Vou pintar dentro desse... Desse trekking aqui todinho Gente, juro Isso aqui ficou muito bom Tô até com medo agora De fazer aqui esse negócio Em pretinho da vaca E cagar o negócio Porque ficou bonitinho Vou fazer no outro olho E vou ver o que que eu faço Agora merda Fazer igual no outro olho, gente É, gente Vou elogiar isso daqui agora Isso daqui eu não tô conseguindo fazer A câmera tá descarregando Vou ir fazendo esse aqui E já vou voltar com os dois prontos É, gente Acabei de fazer nos dois E ficou assim Eu tô muito em dúvida Se eu faço os bagulhinhos pretos ou não Porque eu tentei fazer um aqui E borroquei tudo Não deu certo Eu tive que repassar o branco Então, tipo assim Eu tô muito em dúvida Eu acho que eu não vou fazer, galera Porque eu gostei dessa pegada que ficou Eu achei que já ficou bem estiloso Só de estar assim, sabe Enfim, numa próxima Eu tento fazer alguma coisa Um negócio de vaquinha Eu só vou ficar dedicada Me arrumar toda só de vaquinha, gente Se vocês quiserem muito Comentarem muito o que querem Eu faço um vídeo me arrumando inteiro, gente Só de roupa de vaquinha Maquiagem da vaquinha Eu tô da vaquinha Pau, coloca até o cabelo da vaca, gente Mentira que vaca nem tem cabelo Ó, vou passar horrível, gente Aqui, tá bom E vou colar o cílio postiço Me perdoem de eu ter desistido, gente De fazer as vaquinhas Sério, porque eu tô com muito medo De cagar tudo Ficar tudo uma merda Tenho que fazer a maquiagem toda de novo Vou colar o cílio agora, gente Vou colocar esse cílio aqui Tá vendo? Ele é meio fininho Não é muito cheio Vou ir passando a cola aqui, gente E já vou voltar com os cílios colados Galera, colhi o cílio Agora eu vou reforçar, gente Um pouquinho desse contorno Que eu fiz aqui no nariz Que eu não tinha feito o em pó, sabe Eu esqueci Então, tipo assim Vou vir com esse pincelzinho aqui, ó Que ele é assim E vou ir reforçando o contornozinho dele aqui, galera Pra ele ficar mais marcadinho Mais bonitinho Tão vendo, gente? Como dá uma diferença Parece que ela tá bem Sai da mesa de cirurgia de homoplastia E vou fazer também um pontinho de luz aqui, galera Tipo, botar uma sombrinha branca aqui Tá vendo? Eu acho que isso super dá um charminho Eu sou viciada em fazer isso Tipo assim, dá mó charme, galera Fica muito bonitinho Fiz esse olhão aqui Não fiz um negócio de vaquinha Me perdoem Mas a pele ficou assim Não fiz uma pele tão tão carregada também Mas, mesmo assim Dá pra ver que tá com bastante maquiagem E agora eu acho que vamos para o cabelo, né, gente? O cabelito Vou tirar esse aqui Vocês vão só achar que meu cabelo tá muito feio Porque eu pintei ele ontem Dormi de trancinho Então, tipo assim, tá horroroso Olha isso, gente Mesmericórdia Parece até que eu cortei Porque, tipo assim, ele dormiu trancinha, sabe? Mas eu não cortei, gente Meu cabelo tá grandinho ainda É porque secou errado O pinteado que eu quero fazer, galera É um coquinho aqui atrás Assim, com um fiapinho, assim, solto Vocês vão ver como é que eu tô pensando em fazer Ó, vou molhar um pouquinho o cabelo Vou pegar um pouquinho de água aqui Vou molhar um pouquinho aqui o cabelo por cima, tá bom? Vou pegar aqui Vou prender aqui atrás Vou soltar primeiro essa filetinha aqui E essa filetinha aqui também Ó, gente Prendi aqui atrás, tá vendo? Agora eu vou pegar outra xuxinha E vou fazer um coquinho Com esse presinho aqui Ó, gente Prendi o cabelo Agora eu vou vir, tipo, que puxando o baby hairzinho Tá vendo? Fazendo de um jeitinho aqui Que fique bem marcadinho essa parte Gente, eu acho que o baby hair dá, tipo assim Todo um estilo pra maquiagem Sei lá, galera Além de diminuir a minha testona, gente Ele ainda deixa super estiloso Então eu amo, gente Sério Ó, galera Fiz o baby hairzinho Tá? Prendi aqui o coquinho, gente Eu achei que ficou muito estilosinho Então, tipo assim Já foi make e cabelo, galera Agora vamos pro look, tá bom? E pros acessórios Ó, galera Esse look no look que eu separei Tipo, bem gringazona mesmo, sabe? Eu separei esse blusão aqui Tipo, que ele é um dragão, assim É... Na parte de baixo Eu vou botar essa bermudinha aqui, gente Ciclista Que tá super se usando blusão Com bermudinha ciclista Também ficou super estiloso Escolhi essa pochetinha aqui também, galera Pra usar E esse cordãozinho E essas argolas aqui, ó Que eu acho que vai ficar super legal também E pra botar no pé, galera Esse tênis da Vans aqui Que ele é, tipo assim, universal Dá pra botar com tudo quanto é look Então eu vou botar aqui E já apareço pra vocês com lookzinho Então, galera Já coloquei o look Eu amei, gente Sério Eu gostei muito da pegada que ficou Era bem isso aqui mesmo E também, por último Agora eu esqueci de mostrar Mas eu vou colocar isso aqui Esse aqui também Fica, tipo assim, muito estilosinho E agora eu vou mostrar o look de corpo todo Pra vocês Pra vocês verem como que eu fiquei O final, tá bom? Passem o lip tint Coloquei os acessórios Coloquei a pochetinha Coloquei tudo E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou o resultado Gente, ignorem o close Que eu tô só com brinco É porque eu achei só um Então, galera Ignorem esse espelho aqui todo sujo Mas eu vim aqui mostrar melhor Pra vocês Como que ficou o lookzinho, gente Era esse aqui que eu queria mesmo Sabe? Essa pegada assim Do blusão Do short em ciclista Que eu acho que tá super em moda agora E eu tô amando E olha que eu mais julgava Short em ciclista A gente odiava Mas agora eu tô, tipo assim, amando usar O tênizinho no pé também Ficou bem legal Essa foi a make, entendeu? Esse aqui foi o look Eu amei também o look, gente Tô me sentindo, gente Vou gravar mais tiktokzinhos agora Porque eu amei muito Eu espero muito que vocês tenham gostado também, galera Se você tiver gostado Já deixa muito like Gente, eu derrubei tudo Enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Gente, eu amei essa produção Sério, gente De verdade Tô apaixonada nessa make Nesse look Tipo assim Eu achei que tudo combinou muito O oculins também É super lindo Fica super vintage, sabe? Vibes Eu amo esse estilo assim, gente Sério É meu estilo total Enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Já deixa muito like aí no vídeo Que me ajuda pra caramba E se inscreve no canal também Pra fazer parte da nossa família, tá bom? Me segue lá no Instagram também, galera Que lá eu tô todos os dias E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E você arruma isso comigo, tá bom? Um beijo E tchau Até o próximo vídeo